Boa tarde, senhor médica, grande honra estar aqui mais uma vez, agradecer a abertura das fotos dessa casa, ao nosso presidente, aos secretários aqui presentes, aos meus amigos deputados dos naturais, falando do céu, e agradecer também pela Luciana Alves, essa guerreira que vem agora, que a gente lá à distância admira do seu cabalho, da sua garra, e a gente tem um carinho com você tratado aqui em São André, em São Média, quando a senhora é pro aqui, e quer dizer que muita gente me importa e fala, eu sou fã do Bolsonaro, eu quero falar que eu sou fã de quem é fã do Bolsonaro, eu sou fã do Bolsonaro. O município que a gente tem o maior carinho, o presidente, no ano passado, descontençava ali antes, trouxe mais de 68% dos votos para a gente ter sido de Bolsonaro em 2022, então Luciana Alves, eu de coração quero te agradecer, em nome de toda a minha família, que essa exceção, que você me falou aqui pra gente, vai receber esse instituto, eu faço o peixão aqui de pinturar, dar destaque lá na minha sala, com um grande conféu, pelo carinho, pelo reconhecimento da população aqui em São Médio, vamos ligar no coração, agora sempre pra gente, obrigado. 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 Obrigado.